A modelo Angélica Otto Hammer, de 24 anos, morreu dentro de casa. A irmã dela, Fernanda Otto Hammer, uma adolescente de 16 anos, morreu no hospital. Elas foram esfaqueadas quando tentaram ajudar a mãe, que estava sendo agredida pelo companheiro, que é padrasto das meninas. O ataque teria acontecido depois que o homem, Valdirí Plaster, chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas. O padrasto fugiu. A mãe, de 45 anos, foi encaminhada para um hospital da cidade e depois transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, em estado grave. Segundo a Polícia Civil, o crime está sendo investigado, buscas estão em andamento e, até agora, ninguém foi preso.